Música Queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! É uma alegria para mim estar aqui, quero agradecer ao reverendo Arival, o conselho da igreja, que gentilmente cedeu essa quarta-feira para que se pudesse fazer o lançamento do meu livro Profetas, é o meu mais último livro escrito, espero que não seja o último, que ainda tenha gás para mais algum, e hoje à noite, após a exposição bíblica, como já foi dito pelo pastor Arival, estarei lá embaixo para assinar, quem quiser, uma assinatura do autor no livro. Esse livro é a sequência do livro Apóstolos, eu pretendo fazer uma trilogia, por assim dizer, em Efésios capítulo 4, onde o Senhor Jesus descreve os ministérios que Deus deu à igreja, começando com Apóstolos, depois Profetas, Evangelistas, Pastores e Mestres. Então, o livro sobre Apóstolos já foi feito há 10 anos atrás, agora Profetas e o próximo deve ser Pastores e Mestres, que se Deus quiser, em algum tempo vai estar pronto também. Hoje à noite nós estamos, então, falando a respeito desse assunto. E eu queria que você abrisse sua Bíblia. Sim, agradeço, em nome da editora fiel, o pastor Arival, mais uma vez, pela sessão do lugar. E vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. É um texto muito conhecido, e é um dos textos do Novo Testamento mais focado nessa questão da profecia. Deixe-me dar algum contexto para vocês, antes de nós começarmos a exposição. Entre os muitos problemas que havia na igreja de Corinto, havia um problema relacionado com o uso dos dons espirituais durante o culto. Por algum motivo que a gente não sabe, talvez a formação dos coríntios, a cidade, enfim. Os coríntios tinham chegado à conclusão de que a presença de Deus era sinalizada no culto pela manifestação de línguas e profecias, com preferência para línguas. Os coríntios entendiam que o Espírito Santo se fazia presente quando a igreja toda começava a louvar a Deus em línguas. O apóstolo Paulo não concorda com essa avaliação. Ele começa, inclusive, um argumento que ele usa na carta, é que apesar deles terem a presença desses dons espirituais extraordinários durante o culto, a igreja era uma igreja carnal. O termo é dele. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 em diante, Paulo diz, irmãos, eu não pude falar vocês como a espirituais, como vocês acham que vocês são, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. E ele segue dando os motivos pelos quais ele chegou a essa conclusão. E ele, e realmente a igreja de Corinto, é uma das igrejas mais complicadas do Novo Testamento, que a gente sabe. Era uma igreja que deu muitos problemas ao apóstolo Paulo e que o levou a escrever quatro cartas, das quais duas estão preservadas no cânon e a fazer várias visitas à cidade na tentativa de recobrar a comunhão com aqueles irmãos, resolver os problemas de ordem teórica e prática também. Aqui no capítulo 14, que nós temos diante de nós, o apóstolo Paulo trata dessa questão da preferência dos coríntios pelas línguas, em detrimento do dom de profecia que Paulo acha que é mais útil para a igreja e que tem mais valor e que com certeza traria mais edificação para a igreja reunida. E nessa comparação que ele faz entre as línguas e profecia, é que nós encontramos talvez a porção do Novo Testamento onde nós temos mais informações sobre o que era a profecia nesse período. No Antigo Testamento, o profeta era o porta-voz de Deus, geralmente ele era chamado por Deus num evento específico e ele era designado por Deus como sendo aquele que falava em seu nome. Os grandes profetas, eles escreveram o que Deus lhes revelou, está aqui no Antigo Testamento, havia profetas outros cuja palavra não foram preservadas, mas os grandes profetas escritores acabaram se tornando o paradigma do que era a profecia no Antigo Testamento. O profeta era aquele que Deus levantava em momento de crise, era o homem da hora, quando todas as demais instituições haviam fracassado, o rei, o sacerdote, os juízes, os sábios, Deus então levantava o profeta. O profeta falava em nome de Deus a ponto dele sempre começar a profecia dizendo assim diz o Senhor. E o profeta era para ser ouvido, não era para ser questionado. Ouvir o profeta era ouvir a voz de Deus. O falso profeta era punido com a morte, com o apedrejamento, porque pretendeu falar alguma coisa em nome de Deus quando Deus nem o enviou e muito menos o seu ensino estava de acordo com a lei de Moisés que sempre era o parâmetro para se medir e avaliar as profecias. No Novo Testamento você já não encontra mais esse tipo de pessoas, você não tem profetas do Novo Testamento como Isaías, porque quem ocupou o lugar dos profetas do Antigo Testamento foram os apóstolos do Novo Testamento. Todos eles foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus, a eles foi dado a inerrância e a infalibilidade para escrever escritura. Assim como os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo, são o canal pelo qual Deus revelou o seu plano de redenção, inclusive todas as etapas da história da salvação que Deus realizaria e que não foram substituídos como também os profetas do Antigo Testamento não foram. À medida que os apóstolos iam morrendo, as igrejas passavam a ser lideradas pelos pastores e presbíteros. Então, o que é que o profeta era? Porque é inegável que durante o período do Novo Testamento havia profetas nas igrejas locais. Algumas diferenças já são marcantes antes da gente começar. Primeiro, o profeta do Antigo Testamento, ele falava sempre assim diz o Senhor e a palavra dele não era para ser questionada. Aparentemente, os profetas do Novo Testamento não estavam nessa categoria, porque aqui mesmo em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz que tem que julgar o profeta para ver se ele está dizendo a palavra de Deus. No Antigo Testamento, o profeta era chamado num encontro singular com Deus e ele ocupava uma espécie de ofício. No Novo Testamento, o profeta podia ser qualquer um. Nós vamos ver aqui que Paulo diz que todos poderiam profetizar na igreja, se quisesse. Se Deus permitisse, a profecia era alguma coisa que poderia ser exercida por qualquer pessoa no culto. O profeta do Antigo Testamento, ele tinha autoridade sobre todo o povo de Deus. Quando Deus chamou Amós e tirou Amós de detrás do gado, lá no Reino do Sul de Judá, Deus o levou para profetizar no Reino do Norte, lá em Israel. E ele tinha tanto autoridade no Reino do Sul, quanto no Reino do Norte. Ele tinha autoridade sobre todo o povo de Deus. Já no Novo Testamento, os profetas têm um ministério local. Eles ministram em suas igrejas apenas. Eles não se estendem, eles não são reconhecidos como porta-vozes de Deus por outra igreja, a não ser aquela onde ele está ali ministrando. Então, essas são já algumas das diferenças. No Antigo Testamento, me lembro de outro agora, as palavras dos profetas foram registradas, elas compõem o cânon do Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica. No Novo Testamento, não há um único livro que tenha sido escrito por um profeta. Todos foram escritos ou pelos apóstolos ou por alguém associado aos apóstolos. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que os profetas do Novo são diferentes dos profetas do Antigo Testamento. Eles exercem algum outro tipo de função, embora seja parecida com o Antigo Testamento, a ponto de eles serem chamados também de profetas, como Isaías era chamado de profeta. Então, havia profetas na igreja de Corinto, e eu creio que havia na igreja de Éfeso, na igreja de Colossos. Esses profetas falavam durante os cultos. Eles falavam ex tempore, imprompto, de improviso, enquanto que os pastores e mestres pregavam com regularidade, todo mundo sabia qual a escala de pregação, quem é que ia pregar na próxima reunião, mas o profeta, ele aparentemente interrompia o culto ou ele falava durante a reunião sem que isso tivesse sido programado à medida que ele sentia que o Espírito de Deus estava tocando. O que ele fazia era alguma coisa muito parecida com pregação. A diferença é que era mais exortativa e tinha como objetivo aplicar alguma verdade revelada ou pelos apóstolos ou pelas escrituras do Antigo Testamento ao coração do povo de Deus em momentos de necessidade. A profecia no Novo Testamento, portanto, está relacionada com doutrina, está relacionada com ensino, com consolo, com aprendizado, e você procura em vão qualquer base para poder apoiar a ideia de que a profecia no Novo Testamento era adivinhar o que estava escondido na vida dos irmãos ou anunciar a bênção de Deus sobre a vida deles, especialmente prosperidade ou qualquer outra coisa. A profecia está muito mais ligada a... É uma forma de pregação extemporânea, que não foi preparada e que pessoas poderiam fazer isso durante o culto. É interessante que, logo depois da Reforma Protestante, um dos primeiros livros de hermenêutica e de... Perdão, um dos primeiros livros de homilética, que é a arte não de preparar homiletes, mas de preparar sermões, do grego homiléu, que significa conversa, fala. Então, um dos primeiros livros de homilética foi escrito por um presbiteriano chamado William Perkins, e o título era A Arte de Profetizar. Só que era um livro sobre pregação, porque ele entendia, os puritanos entendiam, os reformados entendiam que a essência da profecia no Novo Testamento estava relacionada com a edificação da igreja através de palavras que promovessem o conhecimento de Deus. Eu acredito que é nessa direção que o apóstolo Paulo vai aqui no capítulo 14 de Primeiros Coríntios, quando ele procura corrigir, não proibir, ele procura corrigir a ênfase dos coríntios ao dom de línguas, quando deveriam estar dando preferência ao dom de profetizar, quando você tem em mente um ambiente de culto. Paulo não está falando aqui em experiências individuais que você possa ter, porventura, na sua casa. Ele tem em mente a igreja reunida, e ele faz a pergunta, o que é que edifica a igreja? O que é que é melhor para a igreja? Falar em línguas ou profetizar? E a resposta dele é indubitável. Para Paulo, é muito melhor profetizar do que falar em línguas, com exceção, se houver interpretação. E mesmo assim, no final, ele faz uma regulamentação no uso das línguas e também na profecia, que faz com que ele não seja um cessacionista, mas quase, ele chega perto, a regulagem que ele dá no uso de profecia e de línguas, mais nas línguas do que na profecia, é tal que a gente pergunta se, afinal, o que nós temos hoje, ou se, através da história da igreja, esse fenômeno voltou a se repetir, tal as limitações que o apóstolo Paulo colocou. Bom, como disse um grande teólogo, se você fosse resumir o que Paulo diz sobre as línguas em 1 Coríntios 12, seria, não procure, não proíba. Então, são as duas coisas que Paulo diria. E eu diria ainda, não é? Não sei quem foi esse grande teólogo, mas eu ousaria dizer ainda que, se acontecer, tem que ser de acordo com o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, o meu livro, ele é a respeito dessas questões, mas eu não quero falar dele, eu quero falar desse livro aqui, que é a base de tudo que a gente pretende ver, acreditar e praticar. Amém? Então, vamos lá. Eu vou dividir o texto. Eu quero ir do verso 1º até o verso 33. E quero dividir em cinco partes. Tentar entender o argumento do apóstolo Paulo aqui. Ele já tinha dito, ele começou a falar desse assunto, na verdade, no capítulo 12. É quando ele começa a falar a respeito dos dons espirituais, o que são os dons espirituais, por que é que eles são dados, a unidade que existe entre eles, a promoção da união dos irmãos, a importância de nós valorizarmos a variedade. Depois, tem o capítulo 13, que é um parênteses nesse assunto, onde Paulo mostra o caminho mais excelente, que é o amor. O amor é superior aos dons. Ele fecha isso no final do capítulo 13. E no capítulo 14, ele retoma essa questão dos dons espirituais, só que agora ele está fazendo isso nessa comparação com o dom de línguas e pensando no ambiente de culto. Então, o primeiro ponto do apóstolo Paulo aqui é que a preferência, que a prioridade, perdão, no culto é a edificação da igreja. Por que é que nós nos reunimos? A resposta da teologia reformada está na ponta da língua. Nós nos reunimos para adorar a Deus, cultuar a Deus e dar a Deus toda a glória. É isso que nós fazemos no culto público. Mas existe uma outra razão bíblica pela qual nós nos reunimos, que é a edificação da igreja. A igreja crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento do Evangelho, a igreja ser exortada, ser encorajada, consolada. Esse é também o motivo válido para que nós nos reunamos. E é esse motivo que Paulo apresenta aqui para poder dizer que, se o objetivo é a edificação da igreja, segue-se que profetizar é mais importante do que falar em línguas. Vamos lá ler? Ele diz assim, 14, primeiro. Segui o amor, como ele tinha dito no capítulo 13, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Aqui no seu primeiro argumento, o apóstolo Paulo fala da superioridade da profecia ao dom de línguas, quando o que você tem em mente é a edificação da igreja. Já que a igreja era uma igreja que queria ser uma igreja espiritual, o apóstolo Paulo diz no verso primeiro que eles devem seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, isto é, quem são aqueles que foram dotados com dons espirituais dentre a igreja e que se desse a eles a oportunidade de ministrarem esses dons. Mas principalmente que procurassem os profetas. Os profetas, aqueles que profetizavam. Por quê? Porque quem fala em língua, só um detalhezinho, uma palavra outra, não está no original, isso aí foi colocado pela sociedade bíblica. Eu não sei por quê, porque no original está dizendo o que fala em línguas. E aliás, toda vez que você encontrar a expressão no capítulo 14, outras línguas, é línguas somente no original. Por que isso é problemático? Porque dá a impressão de que as línguas faladas através do dom eram de uma natureza diferente do idioma humano. tipo língua de anjo ou qualquer outro tipo de língua. No grego, a palavra outra não aparece. Está dizendo que quem fala em línguas, então, que não transmite a ideia de que o conteúdo ou de que as línguas faladas eram de um outro tipo, que não fosse línguas humanas, dialetos e idiomas humanos. Então, não acho que foi um bom serviço que foi feito para a igreja a inserção da palavra outra aí. E no restante do capítulo 14. Porque pode induzir ao erro você inconscientemente pensar que as línguas aqui referidas são línguas angelicais ou línguas faladas de outro tipo, qualquer outro tipo. Mas, na verdade, a gente vai ver que o peso é para entender que as línguas faladas eram idiomas humanos. O que era miraculoso é que essas línguas eram faladas por pessoas que nunca aprenderam esse idioma. Elas falaram sobrenaturalmente. E uma vez cessada a ação do Espírito Santo, elas não eram capazes mais de falar. Aqui só um detalhe importante que eu creio que é curioso, até quando o fenômeno das línguas apareceu no movimento pentecostal lá nas reuniões da Rua Azul em Los Angeles, os líderes do movimento eles a princípio disseram que eram idiomas humanos. E quando aquela moça chamada Agnes ela falou em línguas, foi a primeira a falar, então o líder da igreja disse que ela tinha falado em algum dialeto chinês ou qualquer coisa desse tipo. e aí foram a ponto de dizer que a partir daquele momento ali em que o Espírito Santo estava dando outra vez o dom de línguas, os missionários não mais precisariam ir para as escolas para aprender os idiomas de povos estrangeiros onde eles iam ministrar, porque eles seriam habilitados pelo dom de línguas a se comunicar diretamente com aqueles povos cuja língua ele nunca sabia ou nunca ouviu falar nem coisa semelhante o tempo naturalmente desmentiu essa hipótese porque os missionários de forma nenhuma estavam falando dialetos ou outros idiomas e foi então que eles mudaram o posicionamento então a princípio o movimento pentecostal disse que eram línguas humanas verificado que não era eles mudaram a posição para dizer que eram ou idiomas angélicos ou idiomas celestiais de um tipo diferente daquele que nós entendemos aqui e de fato foi feita experiências de gravação e de tentativa de sistematizar os sonhos para ver se eles representam algum tipo de linguagem e o próprio Peter Wagner que durante muitos anos foi o maior defensor desse movimento é ele que conta essa experiência e diz que não se provou analisando os sonhos analisando as gravações das línguas faladas que se tratam de idiomas mas são sonhos sem sentido que não representam em si um dialeto ou qualquer linguagem que seria compreensível em qualquer parte do planeta ou coisa dessa natureza bom mas tudo isso por conta da palavra outra você imagina onde é que eu vou parar hoje viu Arival isso tudo foi só exegeses de outra aqui tá gente com licença bom mas eu vou correr que eu sei que nós temos pouco tempo porque que quem profetiza é mais importante do que quem fala em línguas diz o apóstolo Paulo porque quem fala em língua não fala homem senão a Deus visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios olha aí pastor você não disse que não era idioma mas quem fala em língua não fala homem senão a Deus claro porque ele está falando no idioma que vocês não entendem eu poderia imaginar se eu começasse a falar aqui em copta eu não estou falando a homens porque nenhum de vocês vai me entender só tem uma pessoa aqui que provavelmente me entenderia que é Deus porque meu copta eu não falo copta mas se falasse Deus entenderia então quem fala em línguas ele fala no idioma que a sua audiência não entende a não ser Deus e portanto o que ele fala pode ser chamado de algo misterioso não é que ele está falando assuntos misteriosos que somente ele e Deus conhecem ninguém mais conhece ele está dizendo coisas que somente Deus está entendendo por isso que para a audiência é mistério a pessoa não sabe o que está sendo falado então é nesse sentido e nesse sentido apenas que esse texto deve ser interpretado e não que o que fala em línguas está falando de mistérios nunca revelados que somente ele Deus entende então em espírito ele está falando de coisas de Deus a gente pode provar pelo livro de Atos que o conteúdo das línguas embora não exclusivamente mas em grande parte era de louvor e adoração a Deus enquanto que verso 3 o que profetiza ele fala aos homens é óbvio que ele está falando aos homens então o que ele quer dizer com isso está falando numa linguagem que os homens entendem em contraste a linguagem ou idioma que é falado nas línguas então o que profetiza fala aos homens edificando exortando e consolando se isso aqui não é pregação eu não sei o que seria a mesma coisa de perguntar você pega um gato né reverendo e diz assim está aqui um gato e aqui está um outro animal que tem quatro patas farmeal toma leite e solta pelo pela casa toda que animal é esse? é um gato então o que é que? você não quer chamar de pregação mas edifica exorte e consola é o que? o que fala em língua verso 4 a si mesmo se edifica enquanto estou pregando aqui pode ser que nenhum de vocês seja edificado mas o fato de eu saber de que eu estou usando o dom que Deus me deu de ensino me recompensa eu me sinto edificado quem fala em língua a si mesmo se edifica e não ninguém mais porque ninguém está entendendo o que ele está falando então quem fala em língua a si mesmo se edifica mas quem profetiza edifica a igreja porque fala no idioma que toda a igreja entende exortando edificando e consolando os irmãos e como é que ele faz isso como é que ele como é que a gente edifica exorta consola não é trazendo adivinhação sobre a vida da pessoa palavras chaves profetizando prosperidade é a gente trazendo os princípios da palavra de Deus para consolar o aflito é a gente trazendo os princípios da palavra de Deus para exortar os que estão no erro é nós trazendo a revelação que Deus faz de si mesmo para edificar as pessoas no conhecimento de Deus e do evangelho então nesse sentido pensando no culto e que a prioridade no culto é a edificação da igreja profetizar é superior a falar em línguas por isso Paulo diz no verso 5 eu queria que todos vocês falassem em línguas por isso que eu disse no começo não proíba olha o que é que Paulo está dizendo eu queria que todos vocês falassem em línguas muito mais porém que profetizasseis pois quem profetiza é superior a quem fala em línguas salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação dois ou três pontos aqui bem rápidos que Paulo está dizendo quando ele diz eu queria que todos vocês falassem em línguas está evidente que o novo testamento ele não é contra o dom de línguas o novo testamento é contra o uso errado do dom de línguas mas em si você não pode provar pela bíblia que Deus efetivamente não possa conceder esse dom legítimo do falar em línguas desde que manifesto e usado da forma correta segunda coisa aqui mesmo que isso aconteça ainda assim a profecia é superior pelo seu alcance pela sua extensão já falei sobre isso não vou repetir a opção é que a pessoa interprete ou aqui a gente vai ver no capítulo 14 que há uma tensão não resolvida na seguinte questão quem é que interpreta é a própria pessoa que fala ou uma outra pessoa tem momento que parece que Paulo está dizendo que é a própria pessoa que fala tem momento que parece que ele está dizendo que é outra pessoa eu penso que no final somados todos os argumentos o peso maior é para a segunda possibilidade um fala em línguas e outro interpreta até para validar até para dizer ou para mostrar que de fato é um fenômeno que vem de Deus mas vai chegar a hora que eu vou falar sobre isso por enquanto só isso aqui a quarta coisa que eu quero dizer e que eu creio que é a mais importante é a conexão que o apóstolo Paulo faz aqui entre a compreensão e a edificação ele diz assim que as línguas só serão úteis para edificação se elas forem interpretadas significa que edificação é alguma coisa que só pode acontecer se houver compreensão se não tiver entendimento se você não entender você não é edificado você pode se sentir bem você pode se sentir legal você pode se sentir acolhido mas você vai voltar para casa sem ter sido edificado porque edificação só existe quando você aprende alguma coisa a respeito da palavra de Deus ou revê aqueles conceitos que você já sabia o que eu quero dizer em suma é que a interpretação só existe quando perdão a edificação só existe quando existe o entendimento por isso que a prioridade na igreja para edificação é da profecia porque ela instrui ela exorta ela consola ela doutrina enquanto que as línguas não interpretadas elas não fazem absolutamente nada disso e portanto elas não trazem edificação para a igreja a não ser que sejam interpretadas muito bem esse é o primeiro ponto de Paulo o segundo ponto dele que vai do verso 6 até o verso 12 é na sequência então se a prioridade nas reuniões é a edificação da igreja segue-se que nós só deveríamos admitir na igreja aquilo que é inteligível aquilo que foi inteligível esse princípio aliás os reformadores usaram essa mesma passagem aqui esse princípio baseado nessa passagem foi aplicado pelos reformadores quando a reforma aconteceu na época que a reforma aconteceu o culto era feito em latim que ninguém entendia às vezes nem o padre que estava realizando lá a missa ele não sabia o que estava sendo dito porque era em latim que ninguém falava e isso por conta da vulgata latina de Jerônimo século IV que fez a tradução de vários textos para aquela que se tornou a versão oficial da igreja católica até o dia de hoje que é a vulgata latina então a missa era em latim ninguém entendia nada sob o pretexto de que o povo era ignorante demais para entender os mistérios do evangelho que eram muito elevados a pregação foi substituída pela encenação e pela dramatização dos mistérios então para você que acha que o ministério de dança e de coreografia é uma novidade do Espírito Santo para a nossa época isso já tinha na Idade Média e os reformadores tocaram para fora da igreja por quê? porque é ininteligível o que é que uma moça dançando com o véu flutuando ninguém filma não hein não me bota no Instagram o que é que isso me ensina sobre a justificação pela fé me explique eu posso aprender a justificação pela fé através de um teatro de uma dança ou coisa desse gênero se alguém não vier e me trouxer a palavra a respeito disso então em nome disso os reformadores tiraram a missa em latim tiraram o que eles chamavam de a dramatização dos mistérios e colocaram o púlpito no centro da igreja e mandaram que os pastores ensinassem a palavra de Deus a gente não precisa de dramatização reverendo porque o bom pregador é aquele que transforma o ouvido em olho então todo bom pregador tem que ser capaz de fazer a audiência ver aquilo que ele está pregando quando você conseguir isso então você é um pregador antes disso bota a coreografia bota o povo para dançar vamos ler do verso 6 até o verso 12 agora porém irmão se eu for ter convosco falando em outras línguas em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação de ciência profecia ou de doutrina é assim que instrumentos inanimados como a flauta e a cítara quando emitem sonhos se não os derem bem distintos como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara pois também se a trombeta der som incerto quem se preparará para a batalha assim vós se com a língua não disserdes palavra compreensível como se entenderá o que dizeis porque estareis como se falasseis ao ar mas sem dúvida muitos tipos há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo nenhum deles contudo sem sentido se eu pois ignorar a significação da voz serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim assim também vós ponto pastor o senhor é muito ousado porque na minha bíblia tem uma vírgula é mas no original você sabe que não tem vírgula ponto e vírgula não tem parágrafo não tem espaço entre as letras é tudo junto se você fosse ler o grego original era tudo pregado um no outro não tinha espaço absolutamente nada os tradutores é que botaram o ponto botaram o vírgula botaram o parágrafo botaram o número botaram o número de versículo então um dia se deu ao trabalho de ir na internet e pesquisar imagens do google de manuscritos antigos do novo testamento você vai ver como era e a felicidade que você tem de ler em português já mastigadinho para você por isso não diga que a doutrina mata né porque foi alguém que estudou foi alguém que se preparou passou a vida toda ralando num gabinete não condena os tadinhos dos teólogos de gabinete porque com certeza foi um deles que traduziu a sua bíblia para você já que você não lê grego você lê português então não cuspa no prato que você come ok precisamos de teólogos mestres pastores doutores pessoas que se preparam para que a igreja de Deus tenha acesso a sua palavra eu estou dizendo tudo isso para sugerir que aqui a frase é essa se eu ignorar a significação da voz seria estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim assim também vocês se você fala em línguas você vai ser estrangeiro para mim e eu estrangeiro para vocês então seria um ponto aqui essa frase assim também em voz ela pertence ao que vem antes não ao que vem depois tá bom então vamos lá aqui nessa passagem eu não vou terminar no tempo que tu me desse não viu não vai dar não do verso 6 até o verso 12 do verso 6 até o verso 12 o apóstolo Paulo fala da prioridade do inteligível no culto e ele dá três exemplos todos eles baseados no bom senso e todos eles absolutamente lógicos e certos ele primeiro começa declarando aqui o ponto irmão se eu for ter com vocês falando em línguas em que eu aproveitarei Paulo era o maior teólogo daquela época era um homem preparado a quem Deus tinha revelado seus mistérios que proveito Paulo de que proveito ele seria se fosse lá na igreja de Corinto falando em hebraico que os corintios não falavam os corintios falavam grego Paulo falava grego mas Paulo falava hebraico se Paulo chegasse lá falando hebraico qual era o proveito para a igreja de Corinto zip nada por quê? porque eles não entendiam hebraico então toda a cultura de Paulo desperdiçada porque ele estava dizendo coisas importantes mas numa língua que ninguém entendia é a mesma coisa e não está dizendo nada por isso que ele pergunta de que que aproveita se eu chegar na igreja e eu começar a falar no idioma que vocês não entendem a não ser que eu fale eu só serei útil se eu falar por meio de revelação contar as revelações que Deus me deu da ciência gnose no grego que geralmente se refere ao conhecimento de Deus profecia que eu já falei o que era ou de doutrina o que essas quatro coisas tem em comum todas elas são na língua que o povo entende qual proveito aí ele dá três exemplos primeiro exemplo a orquestra desafinada verso 7 instrumentos inanimados como flauta sítara quando emitem sonhos se não derem bem distintos como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na sítara graças a Deus nós temos orquestra afinadíssima aqui agora se eles estivessem desafinados cada um tocando num tom a gente nem reconheceria que música eles estão tocando se a orquestra está desafinada se os se os instrumentos eles não estão alinhados como pergunta de Paulo como se reconhecerá o que está sendo tocado a igreja toda está falando em línguas meu Deus o que é que o senhor está querendo me dizer não estou conseguindo perceber o tom nem o tom porque eu não estou conseguindo perceber nada que me dê algum sinal do que o senhor quer dizer para mim segundo exemplo de Paulo o trombeteiro incerto verso 8 se a trombeta der só incerto quem se preparará para a batalha naquela época em que não tinha comunicação como nós temos hoje a comunicação do oficial com os seus soldados era feita através do corneteiro corneteiro toca avançar o cara atua eita avançar aí partia para o pau aí o general via que a batalha estava perdida corneteiro recuar aí o corneteiro o pessoal ouvia trombetas eita o comandante está mandando a gente voltar estamos perdendo aí meia volta voltava todo mundo agora imagine imagine que seja um cabo corneteiro novato ou sei lá o que é que ele era que o general diz assim recua toca recuar que nós estamos perdidos aí o cara toca avançar você está falando em línguas na igreja e eu estou perguntando ao meu general senhor qual é tua ordem para mim porque eu não estou entendendo o senhor quer que eu avance que eu recue que eu vire a direita que eu vire a esquerda o que o senhor quer de mim que o senhor está falando eu não estou dizendo que o senhor não está falando eu estou só dizendo que eu não estou entendendo não está chegando o que o senhor está dizendo segundo exemplo do corneteiro terceiro exemplo dois bárbaros que se encontram verso 9 assim vós se com a língua não disser de palavra compreensível como se entenderá o que dizeis porque estareis como se falasseis ao ar há sem dúvida muitos tipos de vozes e idiomas no mundo nenhum deles contudo sem sentido se eu pois ignorar a significação da voz serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim pega aqui e aí ele continua assim também vós agora pega aqui o verso 11 a palavra estrangeiro no grego é a palavra que você conhece a palavra bárbaro bárbaro é aquilo que a gente chama de uma onomatopeia que são palavras que foram formadas a partir do som por exemplo clique clique é uma onomatopeia palavra clicar que entrou no vocabulário ela tem origem no som que algumas coisas fazem quando você toca nelas a palavra bárbaro foi criada pelos gregos porque quando eles ouviam os povos pagãos falando eles entendiam bárbaro 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 por isso eles chamavam quem não era grego de bárbaro bárbaro então agora imagine dois bárbaros se encontrando e cada um falando no seu idioma dos pessoas que falavam em idiomas diferentes se encontram eu por exemplo fazendo uma viagem que eu fiz agora lá para o Egito encontrando um copta ele falando em copta e eu falando em português eu estou ouvindo bárbarbaro e ele está ouvindo bárbarbaro somos bárbaros um para o outro chega agora na igreja tu começa a falar em língua eu começo a falar em língua eu estou ouvindo bárbarbaro tu vais ouvir bárbarbaro isso nos torna o que? amigos ou estranhos? o propósito das línguas o propósito dos dons espirituais é aproximar as pessoas e não separá-las você está falando um idioma que eu não conheço como é que eu posso me aproximar como é que eu posso entender como é que eu posso compartilhar com você se eu não entendo o que você está dizendo assim também vós vai ser a mesma coisa na igreja entendeu? porque agora eu disse que essa frasezinha tinha tudo a ver com assim vai ser também com vocês como bárbaros que se aproximam um do outro e portanto são estranhos agora o terceiro ponto de Paulo começa aí do verso 12 e vai até o verso 17 onde ele vai dizer que a espiritualidade não exclui o intelecto que é um jargão muito comum para você experimentar Deus você tem que simplesmente abrir sua mente e deixar as emoções fluírem como se Deus não tivesse criado a mente o raciocínio a lógica a compreensão a espiritualidade envolve o pensar também se a espiritualidade ela não está ela não tem um esqueleto óbvio lógico um raciocínio bem pensado ela vira pragmatismo ela vira fanatismo misticismo então nós precisamos somos seres racionais nós precisamos de justificativos de razões de explicações de base de respostas para que nós possamos expressar a nossa fé que é o argumento do apóstolo Paulo aqui metade do verso 12 visto que desejais dons espirituais procurar e progredir para a edificação da igreja pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar lembra o que eu falei que não é claro aqui o que é que você quer dizer Paulo eu tenho que orar para que eu mesmo interprete ou orar para que uma outra pessoa interprete pode ser as duas coisas aqui porque se eu orar em outra língua sempre lembrando aqui se eu orar em língua o meu espírito ora de fato mas minha mente fica infrutífera que farei pois orarei com o espírito mas também orarei com a mente cantarei com o espírito mas também cantarei com a mente e se tu bem disseres apenas em espírito como dirão em douto o amém depois da tua ação de graças visto que não entende o que dizes porque tu de fato das bem as graças mas o outro não é edificado basicamente o que Paulo está dizendo é o seguinte quando você está falando em línguas e aqui Paulo admite que é possível orar em línguas cantar em línguas ele está admitindo isso aqui quando vocês estão orando cantando falando em línguas o espírito de vocês aquela parte interior que é intuitiva ela não é ligada a razão de alguma forma só é aquela parte de nós que sente as coisas que presume as coisas que pressente as coisas e que você não sabe dizer não é? que você não sabe explicar você não tem uma explicação racional então o seu espírito ora bem canta bem mas a mente uma vez que você você mesmo não está entendendo o que você está dizendo a sua mente fica sem dar fruto ela fica infrutífera ela não produz conclusões ela não chega a conclusões ela não aprende nada porque ela não entende então o que você tem que fazer? você tem que orar com o espírito e orar com a mente você tem que cantar em espírito e você tem que cantar com a mente porque se você orar dando ações de graças a Deus como aquele que é indouto ou seja, aquela pessoa que não entende o idioma que você está falando como é que ele vai dar amém? uma vez que ele não entende o que dizes eu gosto muito dessa passagem viu reverendo sabe por quê? porque ela ensina que o amém é para o final da oração não? quando tem gente às vezes a gente começa a orar de Senhor que está nos céus aí a turma amém 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 aí peraí está dizendo aqui que como dirá o amém depois porque amém quer dizer assim seja tu não sabe nem o que eu vou dizer e já está dizendo amém? complicado né? o pessoal fica gritando amém amém Deus o Senhor é o maior do mundo amém Jesus é o nosso salvador amém o diabo é poderoso amém você preste atenção para ver que já virou um vício de linguagem um cacoete dos cristãos durante a igreja durante o culto durante a oração como é que eu vou dar o amém se você está orando numa língua que eu não entendo eu só posso dar amém se eu entender o que você está dizendo e eu concordar com aquilo ali por isso que a profecia é importante mais do que línguas especialmente sem interpretação do verso 18 ao verso 19 é o quarto princípio de Paulo a preferência pelo ensino dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós contudo prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras em outras línguas pode parecer um exagero aqui a comparação não é? e de fato ele diz olha eu prefiro falar cinco palavras com o meu entendimento na igreja para instruir outros a falar dez mil palavras em língua que não vai instruir ninguém porque ninguém vai entender o que eu estou dizendo então a preferência do apóstolo inspirado é pela profecia pela doutrina pelo ensino por quê? porque edifica a igreja porque consola porque explica porque traz respostas porque ensina o crente doutrina o crente enquanto que as línguas conquanto verdadeiras e de Deus se elas não forem interpretadas elas não tem esse efeito e portanto elas não deveriam ter parte no culto como Paulo vai dizer mais adiante meu último argumento último argumento de Paulo na verdade do verso 20 até o verso 25 é válido não parecermos doidos deixa eu tomar água para falar antes falar disso aqui irmãos não sejais meninos no juízo na malícia sim ser de crianças quanto ao juízo ser de homens amadurecidos na lei está escrito falarei esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos e nem assim me ouvirão diz o Senhor de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes mas para os incrédulos mas a profecia não é para os incrédulos e sim para os que creem se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas no caso de entrarem indoutos ou incrédulos não dirão porventura que estáis loucos porém se todos profetizarem e entrar algo incrédulo ou indouto é ele por todos convencido e por todos julgado tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração e assim prostrando-se com a face em terra adorará a Deus testemunhando que Deus está de fato no meio de vós bom para a gente entender isso aqui temos que voltar rapidinho para Deuteronômio 28 a maldição da aliança se vocês me desobedecerem eu vou mandar um povo cuja língua vocês não entendem e que vai matar o velho a criança, a mulher vai dizimar as suas plantações matar o seu gado e levar preso quem sobrar os sobreviventes os sobreviventes aqueles que sobrarem palavra de Deus ameaçando Israel se eles cometessem idolatria está lá em Deuteronômio 28 está na lei de Moisés séculos depois quando Israel desobedeceu a Deus Deus já tinha mandado os profetas profeta Isaías disse isso que Paulo cita aqui Isaías 28 de 11 a 2 na lei está escrito falar esse povo por homens de outras línguas por lábios de outros povos e nem assim me ouvirão diz o Senhor nessa mesma época pouco depois quando o povo já tinha sido ou estava sendo levado para o cativeiro o reino do sul profeta Jeremias escreveu no capítulo 5 verso 15 falarei a esse povo por homens de lábios estranhos por idioma estranho eu vou falar o meu povo três vezes no antigo testamento estava dizendo que as línguas estranhas eram sinal do juízo de Deus sobre a nação incrédula quer dizer o seguinte quando o judeu ouvisse o soldado inimigo falando em aramaico numa língua que ele não entendia nos muros da cidade ele podia ter certeza que era a maldição da aliança era Deus mandando um povo estrangeiro contra seu próprio povo para executar juízo porque o seu povo tinha sido incrédulo e quebrado a aliança o castigo era ser levado em cativeiro por uma nação cuja língua ele não entenderia e de fato aconteceu reino do norte foi primeiro Samaria levado pelos assírios falavam caldeu ou língua parecida cento e poucos anos depois os babilônicos que falavam aramaico vieram e levaram o reino do sul em cativeiro eles retornaram dia de pentecostes Jerusalém cheia de peregrinos de repente um tumulto corre todo mundo para lá para o templo para o átrio do templo que era o único lugar em Jerusalém que podia caber cinco mil pessoas das quais três mil se converteram lá no átrio do templo daquela confusão judeus falando no idioma das nações dos povos ali representados falando em línguas estranhas ali ao povo eram idiomas falados em outros países cujos representantes estavam ali e que reconheceram um judeu piedoso ao ouvir aquilo ali ele ia dizer assim rapaz isso está me dando um déjà vu onde é que eu já li isso de línguas estranhas em Jerusalém onde é que eu li isso ele leu em Deuteronômio 28 Isaías 28 ele leu em Jeremias 5 que as línguas eram sinal do juízo de Deus sobre os incrédulos da sua nação qual é o ponto do apóstolo Paulo meus irmãos tem um juízo vocês estão brincando com uma coisa séria as línguas são sinal do juízo de Deus por incrédulo agora eu fico imaginando pastor mas aconteceu aconteceu no dia de Pentecostes aquelas línguas foram faladas o que aconteceu cerca de trinta e quase quarenta anos depois de Pentecostes os romanos vieram e destruíram Jerusalém de cabo a rabo não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada exatamente como Deus tinha dito que faria por quê? porque rejeitaram o Messias e o castigo foi trazido por um povo cuja língua eles não falavam não falavam latim e os romanos comandados pelo general Tito que mais tarde se tornou César Tito Vespasiano ele cercou a cidade durante três anos depois derrubou as muralhas entrou destruiu arrasou o templo matou milhares de judeus e o que sobrou ele dispersou e levou para Roma o despojo meus irmãos agora vamos ler meus irmãos não sejam meninos no juízo na malícia sejam crianças mas no juízo homens amadurecidos na lei está escrito falarei esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos de negros assim me ouvirão portanto o que vale para nós agora é a conclusão de Paulo as línguas constituem um sinal não para os crentes como vocês pensam que falar em línguas é sinal da presença do Espírito Santo no meio de vocês as línguas não são um sinal para os crentes mas para os incrédulos um sinal negativo da ira de Deus sobre eles mas a profecia o ensinar a palavra de Deus pregar a palavra de Deus na autoridade de Deus não é para o incrédulo ela não é dirigida para o incrédulo primariamente mas ela é dirigida para o povo de Deus para edificar exortar consolar instruir e tudo mais e ele explica como é que isso acontece na prática se toda igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas no caso de entrar em doutos ou em crédulos não vão dizer que vocês estão loucos as línguas funcionando como juízo de Deus afastando as pessoas do evangelho porque é isso é a primeira reação você entra numa igreja de repente todo mundo começa a falar gritar e aí o incrédulo o indouto que não está familiarizado com os costumes evangélicos particularmente ele vai dizer peraí onde é que eu entrei é Paulo que está dizendo ele vai dizer estão loucos onde é que eu entrei por isso quando a assembleia de Deus começou no Brasil fizeram uma coisa muito sábia eles deixaram os cultos onde se falava língua para quarta-feira e só entra com a carteirinha da assembleia no domingo que era o culto público não tinha línguas eu já preguei em várias assembleias aos domingos e ninguém fala não é porque exatamente porque eles entendem isso aí eles perceberam isso aqui e aí fica para culto e doutrina não sei o nome que é dado durante a semana mas evitar exatamente isso aí foi a estratégia que foi porque é isso que acontece é isso que o incrédulo vai dizer mas se você profetizar ele é convencido julgado o seu coração se manifesta ele se prostra em terra e adora Deus testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês ou seja o que realmente mostra para o incrédulo que Deus está no nosso meio é a palavra de Deus que sonda o coração dele que julga o coração dele que torna claro o pensamento dele que o convence de pecado que aponta o caminho da redenção é isso que vai convencer o incrédulo de que o que está acontecendo aqui realmente é coisa de Deus tudo mais pode ser interpretado como loucura ora sem a gente fazer isso o mundo já diz que a gente é doido não foi Paulo que falou assim o evangelho é loucura para os que perecem se sem a gente fazer nada já chamam a gente doido imagina se a gente dá razão não é isso mas a profecia convence Paulo termina regulando e ele diz aqui no verso 27 primeiro ele diz no verso 26 irmãos o que fazer porque o culto de vocês é um caos quando vocês se reúnem um tem salmo outro doutrina esse traz revelação aquele outra língua e ainda outra interpretação ou seja pense num caos que era o culto na igreja de Corinto seja tudo feito para edificação e aí para que haja edificação Paulo agora regula o culto tá ele regula o culto no caso de alguém falar em língua no caso o que quer dizer que não é obrigado ser sempre né no caso se porventura alguém falar em língua que não sejam mais do que dois ou quando muito três e isso sucessivamente e haja quem interprete mas não havendo intérprete fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus então vamos lá primeiro pode ser que tenha pode ser que não tenha segundo se tiver tem que ser no máximo duas pessoas tá bom três né ok três pessoas essas pessoas tem que falar em sequência fala um fala o número dois fala o número três depois tem que haver interpretação eu não sei se imediatamente depois do número um se imediatamente depois do número dois ou se imediatamente depois do número três ou no final vem a interpretação daquilo que foi dito se apareceu o número quatro não é de Deus porque o Espírito Santo sabe contar não é é até três ou não tá dizendo aqui no máximo três tem que ser na sequência tem que ter interpretação se não tiver essas qualificações diz aí o apóstolo Paulo fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus pronto é um sinal de que Deus não quer que você fale em línguas ali então fique falando entre você e Deus louvando a Deus não é fale lá o que você quiser para Deus em outras palavras a sua experiência pessoal ela não pode ser base para uma norma para a vida da igreja se você falou em línguas na sua casa você não pode chegar na igreja e dizer pastor a partir de hoje eu quero que o senhor diga que quem não falar em línguas é do cão porque eu falo em línguas a sua experiência pessoal entre você e Deus o que estabelece doutrina na igreja é a profecia é a palavra de Deus é isso que vai dizer o que é a doutrina da igreja e não a sua experiência pessoal fale sozinho com Deus eu não vou discutir isso é uma questão que você vai resolver com Deus mas na igreja se você for falar na igreja tem que ser dois no máximo três em sucessão e tem que ter intérprete se não tem que ficar calado profeta olha só como é revelador eu sou profeta aqui e eu prometo terminar aliás nunca acredito no pastor quando ele diz que vai terminar é mentira sempre é mentira ele está na metade do sermão quando ele fala isso verso 29 tratando-se de profetas falem apenas dois ou três e os outros julguem outros aqui pode ser os membros da igreja ou os outros profetas a gente não sabe o que importa porém é que o profeta aqui não tem liberdade para dizer o que ele quer porque o que ele disser vai ser colocado sob julgamento os outros vão julgar se o que ele está falando é da palavra de Deus dois ou três profetas no máximo se porém vier revelação a outro que está sentado cale-se o primeiro lembra que eu falei que a diferença do profeta e do mestre é que o profeta fala pelo aflatus divinos é uma expressão latina para o sopro divino quando Deus revela Deus toca no coração traz uma mensagem aí o profeta cobra ânimo ele vive ele traz uma palavra de Deus para a igreja exortando consolando aplicando numa determinada situação se vier revelação a quem está sentado então quem está falando cale-se dê prioridade ao Espírito Santo de Deus que está usando aquele irmão para trazer uma palavra de conforto e exortação a gente não está acostumado muito com isso no meio reformado mas a igreja de Corinto não era reformada então ela podia ter esse foi péssima essa vocês não riram tá bom foi mal foi mal o ponto é esse aqui olha é a questão da origem da profecia e aí isso faz a diferença do pastor e do mestre o pastor e o mestre está escalado ele já sabe que toda reunião ele vai falar mas o profeta não sabe quando ele vai falar ele depende dessa palavra que Deus lhe dá e ele traz essa exortação para a vida da igreja porque olha só verso 31 porque todos podereis profetizar lembra que eu disse a diferença do profeta do novo testamento e do antigo no novo testamento qualquer um isso podia acontecer com qualquer pessoa no culto de repente sentir que podia trazer uma palavra de exortação uma palavra de encorajamento para a vida da igreja e Deus pode usar uma pessoa assim todos podereis profetizar mas um após o outro para todos aprenderem e serem consolados então peraí o que é que esse profeta ia falar doutrina ensino conhecimento não é porque o que é que produz isso aqui aprendizado e consolação aí alguém diz pastor mas sabe o que é que o Espírito de Deus vem com tanta força sobre mim que eu não resisto pastor eu tenho que falar Paulo 32 os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas não venha dizer assim que você sentiu o impulso tão grande que você não conseguiu se controlar porque tem gente que em nome da profecia ele diz muita abobrinha e depois é para dizer mas é o Espírito de Deus falando por mim resposta de Paulo espírito dos profetas ou seja o seu coração sua vontade seu arbítrio sua decisão estão sujeitos aos profetas se você está cheio do Espírito Santo você não perde o domínio próprio não irmão não vá subir em pau de sebo no meio do culto dizendo que está cheio do Espírito Santo como tem um pastor na igreja reverendário tem um pastor na internet o pastor metralhadora já viu pastor peão fica rodando assim diz que está cheio do Espírito Santo coisa nenhuma quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver mais domínio próprio você vai ter mais gente você vai ser mais humano você vai ser como humano era nosso Senhor que era cheio do Espírito Santo então isso de que a marca do Espírito Santo é que você vai fazer coisas estranhas e tudo mais onde é que está isso na Bíblia nada disso o Espírito profeta está sujeito ao profeta porque verso 33 Deus não é de confusão e sim de paz em seguida Paulo diz como em todas as igrejas dos santos conservam-se as mulheres caladas na igreja eu vou terminar por aqui porque o assunto é profecia não era isso o assunto era profecia então eu estou encerrando por aqui irmãos a pergunta que todos querem fazer todos nós fazemos é existe isso hoje eu não vejo dificuldade dentro dos parâmetros que a palavra de Deus estabeleceu que Deus possa falar a igreja abençoar a igreja através de uma palavra extemporânea agora é claro isso não é uma coisa que eu no meu entendimento devia se repetir muito porque aí o profeta vira pastor ele vira o mestre isso aqui como eu disse o profeta era o homem da hora levantado em determinadas ocasiões para trazer uma palavra de consolo durante a pandemia por exemplo é interessante que não apareceu nenhum profeta para avisar a gente não é verdade? sabe de algum profeta que apareceu em rede nacional disse que estava para vir uma grande pandemia sobre o mundo eu não vi tem pessoal que disse aí que viu mas eu pessoalmente não vi não quer dizer que não exista porque meu conhecimento é limitado mas eu penso que o profeta durante a pandemia na igreja ele podia se levantar e trazer um plano de consolo para alguém que está doente perder um membro e como é que ele traia esse consolo? falando o que é que vem que a bíblia diz o que é que acontece depois da morte ressurreição dos mortos o que é o céu o que é a glória a vida eterna profeta consola a igreja com doutrina isso pode acontecer hoje perfeitamente eu creio que sim se estiver dentro da palavra de Deus eu não tenho dificuldade com isso amém irmão amém amém